oi gente tudo bem com vocês comigo tudo bem graças a deus espero muito que com vocês também seja bem no vídeo de hoje eu fiz a receita de um pão pão de batata doce muito gostoso já deixei aí pra vocês fazem que fica muito gostoso é hoje domingo dia dos pais apostar essa essa receita não falei ao longo do vídeo mas decidi gravar essa abertura é no domingo e postar pra vocês pra desejar um feliz dia dos pais para todos os pais do brasil a todos os pais que estão assistindo meu vídeo é para o meu pai especialmente temos muitos pais na família feliz dia dos pais para todos vocês vocês são nossos guerreiros deus abençoe vocês e vamos valorizar nossos pais em gente tudo de bom viu deus abençoe vocês é vamos pra receita acompanha comigo eu quero pedir pra vocês também se inscreve no meu canal clique no sininho das notificações todas as notificações para não perder nenhum vídeo é quando eu postar se inscreve no meu canal compartilha deixa aquele like tudo de bom até mais acompanha meu vídeo vamos lá até mais gente então vamos lá vamos colocar os ingredientes do pão dois ovos dois ovos completa com leite um copo e um terço de leite margarina a margarina já coloquei uma colher e meia de chá de sal duas colher de açúcar colocar tudo lá dentro e um copo de batata doce cozida e amassada três copo de farinha de trigo por último o fermento biológico e lembrando a medida da colher já vem junto com a máquina colher de chá de colher de sopa e colher de chá e o copo a medida é o que vem junto também pão na forma ligando colocar na opção 8 vai bater por 20 minutos então gente é cresceu por aproximadamente 40 minutos pode deixar mais se quiser agora que tá frio né então demora um pouco mais ficou assim ó espalhou dentro da forma aí agora eu coloquei pra assar vai ficar uma hora santo vamos ver no que vai dar esperar vai é então gente olha como ficou pão eu já tirei ele fora da forma vou cortar agora para vocês verem como ficou acompanha comigo olha o barulhinho crocante quentinho olha isso cortar mais uma opa ficou o batedorzinho ali no meio ó aqui é fácil pôs só tirar gente olha isso quentinho dá pra ver fumacinha aí ai que delícia ó aí eu coloquei aqui ó vou passar margarina nenhum olha derrete gente que delícia vou tirar um pedacinho para mim colocar creme de alho creme de alho que eu amo tá bom espalhar aqui num pedacinho e vou pôr um café como sempre o bule grande e aí gente vamos experimentar o pão hum ficou muito bom pão de batata com creme de alho cafezinho muito bom muito bom margarina muito bom gente que massa gostosa ficou parecendo um bolo aqui justamente por causa da batata os ingredientes vão ficar na descrição do canal se inscreve compartilha meus vídeos espero muito que vocês gostem do vídeo fazem o pão de batata doce que é muito gostoso até mais quem com Deus stopped pronto rs rs the